Música Quando ele saiu da esquina E resolveu viajar E tentando caipira Para poder descansar E se fingiu de mentira Do pessoal enganar Quase que o doce pira Foi o que mais admira Era a virola caipira E uma sofona curtida Onda no seu fangiar Onda no seu fangiar Não tinha samba nem rock Nem rumba nem cha-cha-cha Não tinha frevo nem shot Só tinha funk no ar As mina fecharam o tempo Dançando a luz do mar Cabelos soltos ao vento E o funk fez o meu momento E aproveitou o evento E aquele era o momento Do funk se revelar E o funk foi foquinha O funk foi foquinha Só as cachorras Só as aguinhas Só os cadelos Só as galvinhas E o funk foi foquinha 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 Tchau, tchau.